A explicação científica, porque existem ricos e pobres, e de Jardias, de Vasconcelos. Você sabe porque você é pobre? Não sabe? Vou lhe explicar agora. Espero que você entenda. A explicação é muito simples. Se você tivesse cognição desenvolvida, não precisaria ser escolarizado. Se entendesse minimamente de matemática, saberia a razão de você ser pobre. Desde a criação do Estado Moderno, a Revolução Industrial na Inglaterra, sua exportação pelo mundo. A criação do capitalismo sustentado no liberalismo econômico, hoje, neoliberalismo. Quanto mais o Estado político caminhou para a total liberdade de mercado, Mas a sociedade ficou pobre. A elite econômica bilionária, o Estado mínimo, é uma ideologia de gente rica. Até aos anos 60, quando não existia o neoliberalismo como filosofia política de Estado, A riqueza do mundo estava concentrada em 35% da população do mundo. Hoje, com o neoliberalismo estabelecido no mundo, o PIB mundial está concentrado em menos de 0,1% das pessoas do mundo. Sendo que 85% do PIB vai apenas para 1.942 pessoas, que estão em 15 países. No Brasil, existem 8 brasileiros, donos de mais da metade do PIB brasileiro. O PIB internacional é de 8 trilhões de dólares, sendo que 85% desse dinheiro vai para as mãos de menos de 2.000 pessoas. 15% do restante do dinheiro é distribuído desigualmente entre a classe média, os pobres e os miseráveis. Portanto, os pobres e os miseráveis, que são milhões, ficam apenas com 8% do PIB, a classe média, 7%, proporcional a cada nação, em regra geral. Exatamente, essa lógica proposta pelo neoliberalismo, que faz você ser pobre ou miserável. Acho que você está entendendo por que você é pobre ou miserável. Compreendeu isso, então compreenda duas outras coisas. No atual momento histórico, determinado como idade pós-contemporânea, existem dois sistemas políticos. Pós-contemporâneos, neoliberalismo e social-liberalismo. Qual é a diferença de um sistema para o outro? Simples. O neoliberalismo defende como tese política que a concentração da renda, 85% da mesma. Deve ficar em mãos da elite econômica. O que defende o social-liberalismo? Que o PIB de uma nação deve ser distribuído em forma de salários justos. Dentro do capitalismo, atendendo sempre certa equalização social. Deste modo, a justiça social, mas você que é um pobre, otário, ignorante, politicamente, diz não saber quem são os políticos neoliberais. O entendimento, novamente é simples, todo político da direita é neoliberal, tanto mais neoliberal, quanto mais for da ultradireita. Todos os políticos de esquerda são sociais liberais, com algumas exceções, socialistas. Você estufa o peito e diz, eu não voto em corrupto. Muito bem, ninguém defende corrupção. Entretanto, o fenômeno da corrupção é mundial e não corresponde com a ideologia de ser de esquerda. Com efeito, sendo que a verdadeira corrupção é institucional, na defesa de um modelo político, objetivando a concentração da renda. Então, se você vota na direita por ser ignorante, está fazendo sua escolha para ser de uma pequena classe média, pobre ou miserável. No caso do Brasil, são 190 milhões de brasileiros, pobres ou miseráveis. Compreendeu a explicação? Então seja humilde. Procura entender minimamente de política. Entretanto, enquanto você for um otário, prevalecerá no mundo a política neoliberal. Sendo assim, 15% da riqueza mundial será distribuída entre uma pequena classe média e as multidões de pobres e miseráveis. Espero que você, pobre ou miserável, após essa explicação, nunca mais seja um neoliberal. A não ser que você pense que ser pobre agrada muito a Deus e terá um paraíso após a morte. Pois na terra, você está no inferno e de jardinhas. Tivas Concelos Tivas Concelos Obrigado.